Boa noite. Boa noite, alunos. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos os que estão na sala conosco. É com um enorme prazer que estou aqui na noite de hoje como coordenadora do curso de Biomedicina da Unify para abrir a primeira semana de palestras do curso de Biomedicina. E com esse enorme prazer que eu desejo que essa noite e assim como as outras que virão amanhã e depois de amanhã que sejam noites muito proveitosas, sejam noites de muito aprendizado, sejam noites agradáveis, de trocas de experiências e onde nós possamos absorver muito conhecimento. Então, é com um enorme prazer que eu recebo todos vocês aqui hoje nessa sala conosco e que é com imenso, imenso prazer que eu abro, então, a primeira semana da Biomedicina da Unify. E agora, pra falar um pouquinho com vocês pela nossa reitoria, pela nossa chefia, eu quero convidar um amigo do coração, uma pessoa brilhante, uma pessoa agradável, que vai conversar com a gente em nome da reitoria, que vai conversar com todos os ouvintes da noite de hoje sobre as palestras e que também vai fazer a apresentação do nosso brilhante palestrante de hoje, que é o doutor Rafael Laroca, que vai estar abrilhantando a nossa primeira noite da primeira semana de palestras do curso de Biomedicina. Então, pra que fale, em nome da reitoria, pra que nos dê a honra de sua presença, eu quero chamar o meu amigo, doutor Fábio Boteon, vice-reitor da Unify. Boa noite, Fábio. Boa noite, Lili. Grande. Olha, queria agradecer a todos os alunos que estão nos assistindo, queria agradecer aos professores que já foram dando boa noite, professora Regina, professora Ieda, professora Heitor, professor Walter, muito gostoso estar com vocês. Olha, é um prazer muito grande de a gente poder abrir a primeira semana da Biomedicina, eu como biomédico, ter a honra tão gostosa de estar junto com pessoas muito legais, com amigos e com pessoas que querem ser biomédicos, que querem fazer a honra dessa profissão. Quando surgiu o curso de Biomedicina, a ideia do curso de Biomedicina na Unify, a gente virou e falou assim, pô, como que a gente vai fazer? Foi um projeto que a gente trabalhou em três mãos, eu, a professora Regina e a professora Liliana, trabalhamos bastante, o professor Walter, mesmo sendo farmacêutico, ajudou também a gente construir esse currículo, e a gente foi moldando, foi construindo esse sonho. E esse sonho, graças a Deus, se fez real, esse sonho, graças a Deus, veio acontecer, e hoje a gente está aí na primeira semana da Biomedicina. Uma semana muito produtiva, com palestras extremamente interessantes, eu acho que vocês vão aprender muito com isso, e vocês não podem perder. Vocês não podem perder a chance de aprender, vocês não podem perder a chance de tirar o melhor dos seus palestrantes, dos seus professores. No final do curso, a gente vai estar junto, eu vou estar em sala de aula com vocês. Mas hoje, eu estou aqui na posição de vice-reitor, para dar as boas-vindas, dar a boa noite a todos, falar o quanto vocês são importantes. Para mim, como biomédico, para a Unify, como aluno, e para toda, toda a população, como profissional da saúde. E é muito orgulhoso saber que nós temos. Eu queria parabenizar a Liliana de ter feito aquele mimo tão bonito que encaminhou para vocês, para que nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, vocês pudessem estar próximos das pessoas com as quais vocês amam. A Liliana foi, assim, uma grande, uma grande satisfação tê-la como coordenadora no nosso curso, conduzindo esse curso da melhor forma. Eu acho que a gente ter a Liliana aí é algo extremamente bom, é algo que é gostoso, e que cada dia vai agregar mais valor ao curso. Então, entregar esse curso na mão da Liliana para coordenar as primeiras turmas, e dar continuidade, e construir esse projeto, é algo fundamental para a gente. A Liliana é uma profissional de altíssima competência, eu tenho muito orgulho, como todos os nossos professores, professora Regina, professor Pedrão, professor Walter, professor Heitor, a professora Renata, todo mundo que está junto no curso, criando valor, professor Estevam, futuramente outros que virão aí, junto comigo, para dar aula no curso de Biomedicina. Então, ter vocês como alunos de um curso novo na Unify, mas de um curso que está crescendo, de um curso que está criando corpo, e de um curso que a gente, graças a Deus, tem muito espaço para trabalhar, a gente tem muita coisa para fazer. Eu, como biomédico, falo para vocês, a nossa carreira é imensa, não percam, não percam, os seus sonhos, os seus desejos. A professora Lime já deve ter colocado para vocês em sala de aula, que a gente já tem conversado, todas as habilitações, a gente tem um campo vasto para ganhar dinheiro. E a gente ganha, todo mundo ganha, porque eu me realizo, a biomedicina ganha espaço na nossa área, na nossa região, onde nós não temos curso de biomedicina. Então, pegar aí, de Adamantina, até Tupi Paulista, e colocar o biomédico aí, frente a uma comunidade que precisa dele. Eu acho que é muito importante, e hoje, né, a gente vai começar a semana da biomedicina com uma pessoa que mora no meu coração, não paga aluguel e traz acompanhante, que é o grande Rafael Laroca, né? O Rafa foi meu aluno da primeira turma de biomedicina de Araraquara, né, Rafa? Isso. A primeira turma. Ele, a Érica, a esposa dele, que também é uma pesquisadora de altíssima competência, e assim, pensa num casal top, num casal que só vira capa de revista científica, num casal que só publica. Olha, é muito prazeroso a gente ver os alunos chegando onde chegaram, tá? Os alunos crescendo, isso é um prazer, né? É ver, por exemplo, que nem o Rafael, que tá lá do outro lado, fazendo muito, buscando soluções e ganhando valor, e ganhando dinheiro, e sendo um profissional, e principalmente, realizando o seu sonho. Rafa, é muito... Olha, cara, eu tô muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de poder desperdiçar um pouquinho desse seu tempo aí, que a gente sabe que é muito escasso, pra estar falando com a gente, pra estar trazendo pra gente. Brigadão. Liliana, volta aqui um pouquinho. Olá, Fábio. Li, parabéns por toda a organização da jornada. Ter você na coordenação do curso, pra gente, é uma alegria. Pra gente, é a sensação de dever cumprido, é a sensação de saber que tudo vai acontecer do jeito que tem acontecido. Tá? Obrigada, viu? De coração. Obrigada por toda a sua força. Obrigada por tudo que você também tem feito e trabalhado, e nós estamos, estaremos sempre juntos, em prol... Com certeza. Nós vamos estar sempre trabalhando por esse curso, junto com a professora Regina, junto com o professor... Com todos os biomédicos aí do curso, e todos os professores do curso, né? Porque eu falo que aí não tem aí formação. Tem pessoas que querem doar o seu conhecimento, doar o seu saber, e construir um mundo melhor. Trazendo principalmente... Alunos, não se esqueçam, olhem onde o Rafa chegou. Vejam onde ele está. Vocês podem fazer isso. Tá? Ele não fez nenhuma USP, ele fez uma faculdade também privada, de nível muito bom, professores excelentes, tá? Tiveram alguns que nem eu, que só fazia graça, mas professores aí de altíssimo nível, mas que chegou lá e que está, e que a cada dia constrói um tijolo a mais na sua carreira. Peguem o Rafa, peguem as pessoas que estão aí na nossa jornada, para que vocês tenham um exemplo de profissionais de sucesso. É isso que constrói a carreira do indivíduo. É a gente olhar as estrelas e continuar fazendo o que o brilho delas permite, tá? Que a gente constrói o céu de constelação. Rafa, excelente palestra, viva com Deus. Li, que você cada dia seja mais abençoada, porque a gente sabe que em cima de tudo o que acontece na vida da Liliana, ela abre uma lacuna muito grande para cuidar da biomedicina. É um orgulho intenso ter vocês aí, é um orgulho intenso ter vocês como alunos e principalmente os nossos professores que lutam, que abraçam e que vão em frente a esse curso. Uma boa noite para vocês, boa palestra, Rafa. Meninos, fiquem firmes e fortes e cresçam, cresçam muito, que a gente vai se encontrar no quarto ano dando aula para vocês e a gente vai se divertir muito, tá bom? Grande beijo, que Deus abençoe a todos e eu estou saindo para dar a grande luz da noite ao nosso Rafael. Boa palestra, Rafa. É um enorme prazer ter você aqui conosco e que seja uma noite agradabilíssima. Obrigado. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado para o Fabião pelas palavras. É, uma mensagem que eu tenho para passar para todos vocês é essa, siga teu sonho, um passinho de cada vez, né, devagarzinho, de pouco em pouco, todo mundo chega lá. Eu não sou melhor que ninguém, nunca fui melhor que ninguém, mas eu sempre segui meus sonhos, sempre segui minha vontade e eu acredito que se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, uma boa noite, eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou contar uma história sobre o desenvolvimento da vacina, né, durante a epidemia e é uma corrida contra o tempo e a gente sabe agora, nesse período de Covid, o quão a gente o quão a gente tem falado e discutindo bastante sobre vacinas, né, e a gente para pensar o quão importante são as vacinas e a gente vai aprendendo pouco a pouco que não é tão fácil desenvolver uma vacina. Então, eu gostaria de dar início à nossa apresentação e se vocês tiverem perguntas, mandem no chat, o Rafael que está aqui nos assistindo vai colocar as perguntas. Eu posso responder durante as perguntas vierem, mas também podemos deixar para o final, a gente chega no final da apresentação, a gente faz um bate-papo, vocês mandando as perguntas e eu vou respondendo, que eu acho que aí flui um pouquinho melhor. Então, para iniciar, eu gostaria de perguntar se vocês acreditam que as vacinas funcionam? Essa é uma essa é uma pergunta que um professor meu, uma vez que eu fiz um curso de vacinas, ele fez e as pessoas é, eu acredito em vacina e tem algumas pessoas ainda que que tem um pouco de dúvida, né, que não acredita, acredita, mas não acredita, aí fala da vacina da gripe, a vacina não funciona e etc. Então, eu vou contar uma história rapidinho de uma cidade de Minas Gerais, onde uma enfermeira que trabalhava no Departamento de Saúde da cidade, ela recebeu algumas denúncias e algumas pessoas dizendo que existiam alguns, estavam sendo encontrados alguns macacos mortos nas redondezas da cidade e ela foi até o local e viu e viu que era um pouco estranho, né, e foi bem durante o aquela aquele surto de febre amarela que a gente teve, acho que foi dois anos atrás, aí no Brasil, e ela foi e investigou e percebeu que existiam casos de febre amarela em algumas cidades ao redor, ela decidiu fazer uma campanha de vacinação na cidade, ela com a ajuda da prefeitura, ela conseguiu os recursos e juntamente a alguns funcionários do posto de saúde, toda a parte da secretaria de saúde, eles foram de casa em casa vacinando as pessoas contra a febre amarela e eu gostaria de mostrar essa figura para vocês. A cidade que ela morava se chama Franciscópolis e durante todo o surto de febre amarela foi a única cidade que não teve nenhum caso de febre amarela, enquanto todas as cidades ao redor tiveram casos de febre amarela. Então, acho que essa pergunta que eu fiz logo no início, a gente já sabe a resposta, as vacinas funcionam e funcionam muito bem. Então, o que eu quero contar para vocês hoje, e depois mais para o final, a gente bate um papo sobre covid, sobre a epidemia de 2015 e 2016 de zika aí no Brasil. a gente sabe que o vírus da zika gerou um problemão aí no Brasil no ano de 2015 e 2016 e o que é o vírus da zika? O vírus da zika é da família dos flavivírus e assim como a dengue, o vírus do nilo, o vírus da febre amarela. Então, o vírus da zika, ele tem essa forma com um RNA genômico, ele é composto de um capicídio, de uma membrana e desse envelope que cobre toda a partícula viral. E aqui é só um zoom mostrando como essa parte da região da membrana, transmembrana, e esse stank é como se fosse um tronco que segura a parte da membrana e do envelope no capsídeo viral. Então, a gente sabe que o vírus da zika foi responsável por uma inesperada epidemia, tanto no Brasil, quanto na América Central e na América do Sul, e primariamente sabíamos que a transmissão era feita pelos mosquitos do tipo Aedes aegypti, mas também ao longo dos estudos descobrimos que a via sexual também era uma maneira de se transmitir a zika. E o fato dos casos de microcefalia e restrição de crescimento intrauterino e defeitos durante o nascimento, visto em alguns fetos de mães que tinham sido infectadas com o vírus da zika, levou a Organização Mundial de Saúde a declarar estado de emergência no dia 1º de fevereiro de 2016. Então, era bem claro que uma vacina era necessária porque a gente não tinha remédio, não tem medicamento para resolver o problema da zika. Quais os tipos de vacinas que existem, né, as formas de vacina no mercado? Existem as vacinas de vírus atenuado e também existem as vacinas de vetores virais, a gente vai falar, eu vou falar bastante sobre elas durante a minha palestra e no final a gente vai discutir que são duas vacinas importantes sendo testadas contra o COVID e também tem as vacinas de DNA, de RNA mensageiro, a vacina de RNA mensageiro também é outra vacina sendo testada contra o COVID, tem a vacina de vírus inativado ou do vírus que é totalmente morto, então você, por alguns processos, você consegue matar o vírus e partes do vírus são apresentadas ao sistema imune e também tem as proteínas e algumas outras moléculas que parecem as partículas virais e faz com que o sistema imunológico pense que aquelas partículas são as partículas de vírus, mas a gente sabe que no contexto a ideia de todas as vacinas é a mesma, é gerar uma resposta imunológica, sendo que as células CD8, CD4 e as células B serão ativadas e as células CD4 e CD8 irão gerar memória, as células B também com produção de imunoglobulinas e essas imunoglobulinas vão fazer parte também da proteção humoral. Então, no início, a gente não tinha muita ideia do, de como era o vírus da Zika, a gente sabia, aí a gente achou a sequência do vírus e a gente focou bastante nessa área que está focada na figura, que é a região de pré-membrana e a região do envelope. Então, como a gente não sabia o que iria funcionar, a gente decidiu fazer a vacina com a parte total da região pré-membrana e da região de envelope, mas também a gente começou a cortar partes, como você pode ver pelas setinhas vermelhas, a gente começou a cortar partes dessa, da vacina a ser produzida. A gente tinha uma parte que foi deletada a região transmembrana, uma outra parte, a gente deletou aquela parte do stem que eu falei que era responsável por ancorar o envelope no capicídio e também fizemos vacinas que só tinham a parte do envelope, né, o envelope deletado da região transmembrana e também o envelope sem aquela parte do stem, que a gente não tinha a menor ideia de qual vacina funcionaria, e isso tudo correndo contra o tempo. A gente, então, decidiu fazer o primeiro ensaio em Camundongo, que é, depois eu vou conversar com vocês, tudo começa nos ensaios pré-clínicos, né, em modelo animal, a gente faz primeiro em camundongos, hamster, camundongos de pequeno porte, né, e também depois macacos, animais de grande porte, até chegar em humanos. Então, a gente, primeiramente, a gente desenvolveu uma vacina de DNA e a gente vacinou esses animais com 50 microgramas no dia zero, e depois de quatro semanas, a gente desafiou esses animais, tanto com o vírus da zika circulante no Brasil, quanto uma outra cepa de zika, que era o vírus de Porto Rico. E a gente sangrou esses animais para detectar os vírus, as partículas virais no soro desses animais. Um dia antes de desafiar esses animais com o vírus da zika, a gente fez um ELISA para ter uma ideia dos níveis de anticorpos. É, ela que travou. Não, ah, voltou, desculpa. o que a gente viu é que opa, volta, é que a parte, a vacina que tinha a parte total pré-membrana e do envelope gerava uma resposta humoral muito grande, aqui a gente fez ELISA para titular IgG específico para o envelope, e a gente viu que mesmo que você tem o envelope, somente, não tinha uma resposta muito grande, aqui é o controle, então, camundons que não foram vacinados, então, o controle e o envelope não tinha uma diferença muito grande, mas aquelas, as outras vacinas que tinha a parte deletada da recheão transmembrana ou do envelope mesmo, sem aquelas outras partes, induziu uma resposta imunológico-moral é significativa. Um detalhe, eu gostaria só de pedir desculpa, alguns dos slides aqui, você vai ver que algumas das figuras estão em inglês, essas são figuras dos artigos publicados, mas eu vou tentar fazer de tudo para explicar bem as figuras para quem não é fluente ou tem alguma deficiência em inglês conseguir entender, tá? Quando a gente desafiou esses animais, a gente percebeu que camundongos que não foram vacinados, os camundongos controles, você tinha uma viremia que era detectada com pico por volta do dia 3 e você no dia 6 você não detectava mais vírus no soro desses animais, é meio, é bem parecido pelo que a gente via em humanos, né, em humanos é um pouquinho mais prolongada por volta de 8 a 9 dias, mas você também vê essa curva de viremia. Muito embora a gente induziu anticorpos com aquelas vacinas de algumas partes deletadas, a gente percebeu que não protegia, então você conseguia detectar vírus no soro desses animais, muito embora você possa ter uma redução, né, da viremia, mas não protegeu. Muito pelo contrário, a nossa vacina de DNA que tinha a parte total da região pré-membrana e de envelope protegeu completamente esses animais, tanto contra o vírus que estava circulando no Brasil, quanto contra um outro vírus que a gente adquiriu, que era um vírus que estava circulante em Porto Rico. e a gente percebeu que essa proteção estava totalmente correlacionada com os títulos de anticorpo. os animais que eram protegidos tinham altos títulos de anticorpo, enquanto os animais que eram infectados não tinham altos níveis de anticorpo e essa teve uma curva representativa. Para mostrar que essa proteção era mediada por anticorpo, a gente transferiu anticorpo de camundongos vacinados para alguns camundongos que não haviam sido vacinados e depois a gente infectou esses animais com o vírus da zika. E o que a gente percebeu foi que animais que recebiam uma dose alta ou uma dose média de anticorpo, eles estavam totalmente protegidos, os camundongos que receberam anticorpos que não eram zika específicos, eles desenvolveram a doença, a viremia e os camundongos naíveis, os camundongos que nunca foram vacinados, eles também desenvolviam uma viremia. Então, a gente viu que os anticorpos somente protegiam os animais, mas a gente também tinha que mostrar se tinha algum papel das células a ter nesse jogo. A gente observou que existia sim uma resposta de CD4, né, e de CD8, aqui você pode ver uma resposta pela produção de interfrongama, né, que é uma citocina pró-inflamatória, então, tinha uma resposta celular, e para provar que somente anticorpos conseguiam proteger, a gente vacinou os animais, e alguns dias antes da transfer, de infectar esses animais, a gente deletou os animais, a célula CD4 e a célula CD8 desses animais, e o que a gente percebeu é que nos animais que não tinham CD4, a proteção foi total, se deletava CD8 também existia proteção, mas, e se deletava CD8 e CD4 também continuavam protegidos, e os animais não vacinados, né, eles desenvolveram uma viremia normal. Então, a gente tinha esses dados em camundongos, agora a gente precisava ter uma ideia de como essa vacina induzir a resposta em primatas, né, não humanos. Então, a gente teve macacos da espécie Rezus, e esses macacos foram vacinados com a vacina de DNA, aí tinha uma outra vacina que a gente testou, que era uma colaboração com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é uma vacina de vírus inativado, que é o vírus Zika inativado, esses animais receberam duas doses, né, da vacina de DNA e duas doses da vacina inativada, e também a gente colocou na na jogada, uma vacina de adenovírus recombinante, que é a vacina que eu vou conversar com vocês mais no final, que não é essa, né, que essa daqui é um adenovírus 52, o que está na jogada é o 26, eu vou mostrar alguns dados dele na apresentação. Então, depois de quatro semanas que a gente deu, a gente deu a segunda dose da vacina, ou primeira dose, no caso do adenovírus 52, a gente desafiou esses macacos injetando a 10 à terceira partículas formadoras de colônia subcutâneo, e a gente foi procurar em diversos compartimentos, não somente na circulação. O que a gente percebeu é que os macacos que infectados, eles tinham, é um pouco diferente do que a gente havia visto, observado nos camundongos, você vê que em macaco já existe uma viremia um pouco mais prolongada, por volta do dia 8, do dia 9, e a gente viu conseguiu ter viremia tanto no plasma, na urina, no líquido céfalo espinhal, e também no cérvico vaginal, e em outro compartimento que agora eu não consigo ler o que está escrito aqui, que eu me esqueci, faz um pouco de tempo que a gente fez esse experimento, mas você via que existe uma disseminação do vírus, não só na circulação, mas em múltiplos tecidos, e em alguns tecidos muito importantes, como o líquido cérebro espinhal, mostrando que o vírus tinha acesso ao sistema nervoso central, e, desculpa, e os camundons que foram vacinados com duas doses do vírus inativado, a gente não detectou vírus em nenhum compartimento estudado, e também os animais que receberam uma vacina, duas vacinas de DNA e uma vacina de adenovírus, também estavam totalmente protegidos. Então, para resumir essa primeira parte, esses foram os primeiros artigos científicos demonstrando a eficácia de diferentes vacinas contra a infecção do vírus da Zika. Ninguém tinha noção de vacina, então, o grupo foi o primeiro a publicar esses trabalhos, tanto em camundongo quanto em macaco, e o que a gente descobriu foi que os anticorpos específicos contra o envelope viral estavam correlacionados com essa proteção, e a gente mostrou isso pela transferência passiva de IgG, de imunoglobulina do tipo G, e também deleção de células T. Só que o que eu mostrei para vocês era, a gente vacinava, e quatro semanas depois, a gente desafiava esses animais. Então, o que a gente pode falar, você desafiou os animais no pico da resposta imune. Então, a pergunta que sempre vem é, essa vacina vai ser eficaz no decorrer do tempo? Então, para responder isso, a gente fez um ensaio em qual a gente vacinou os macacos intramuscular com a vacina de DNA e a vacina de vírus inativado e também a vacina de adenovírus recombinante. Os animais que receberam DNA inativado receberam um boost, né, um reforço na semana quatro, e um ano depois a gente desafiou esses animais com o vírus da zika. O que a gente viu inicialmente é que quando você vacinava com o vírus inativado, primeira vez, você induz uma resposta imunológica, então, depois começa ter uma queda nos títulos de anticorpos e quando você dá o reforço você tem uma resposta muito elevada, mas também com o tempo existe uma queda nos níveis de anticorpos. A vacinação com DNA também, então, você via que depois da segunda dose você tem uma soroconversão de uma grande parcela dos macacos, mas esse nível cai drasticamente durante o período de um ano e a vacina de adenovírus recombinante uma dose somente você tem essa resposta imunológica moral, os níveis de anticorpos que perduram por um ano, então, um ano depois, um um shot da vacina, você continua tendo altos níveis de anticorpos e aqui é só para mostrar que os animais que estavam protegidos tinham altos títulos e os infectados tinham baixos títulos de anticorpos e isso foi correlacionou bem legal. Então, o que a gente viu é que os camundongos, desculpa, os macacos que não foram vacinados, você tinha uma viremia no plasma, você conseguia detectar vírus no líquido cérebro espinal e também você tinha, aqui a gente fez biópsia de linfonodo e a gente via que tinha um monte de vírus no linfonodo desses animais. A gente percebeu que os animais que foram vacinados com a vacina do Zipiv, que é o inativado, alguns animais teve um pouquinho de viremia tanto no plasma quanto nos linfonodos. A vacina de DNA, uma grande parte dos animais teve viremia, a gente conseguiu detectar viremia no plasma e também conseguia detectar vírus no linfonodo. Mas os animais que foram vacinados com o adenovírus recombinante, a gente não detectou vírus em nenhum compartimento estudado. Então, só para resumir dessa parte também, a gente mostrou que uma única imunização com a vacina de adenovírus recombinante resultou em proteção contra a infecção do vírus da zika, não somente viremia no plasma, mas em diversos compartimentos estudados. E a imunização com o Zipiv, ele protegeu a maioria dos macacos, mas a vacina de DNA reduziu a eficácia durante o período do ano e não foi tão eficaz. Então, respondendo já que a gente faz uma vacina, a gente mostrou que a vacina é eficaz mesmo um ano depois da imunização, ainda existem outras perguntas que sempre vêm. Uma única vacina protegerá contra todos os vírus da zika? A gente sabe que tem inúmeros vírus circulantes, como eu mostrei, tem o vírus de Porto Rico, o vírus no Brasil, a gente sabe que tinha uma epidemia no México, alguns anos atrás na Polinésia Francesa, o vírus que foi isolado pela primeira vez na África, então, existe uma linhagem africana, existe uma linhagem asiática, a que chegou no Brasil foi a asiática, então, precisa saber se a vacina, principalmente porque a vacina que a gente produziu, ela foi derivada, a gente usou a sequência do vírus isolado no Brasil, então, é uma pergunta pertinente. Outra pergunta que é uma das principais é, ok, você protege pessoas saudáveis ou pessoas não grávidas, né, gravidez não é doença, né, então, não posso usar, desculpa, a palavra saudável, a vacina protegerá grávidas, né, e não somente as grávidas, protegerá os fetos e como essa proteção vai durante o tempo, e outra pergunta que sempre vinha era essa relação entre o vírus da dengue e o vírus da zika, que a gente sabe se você é infectado com um sorotipo do vírus da dengue e você se infecta com outro sorotipo, você tem uma dengue exacerbada, que é a dengue hemorrágica, e como a zika e o vírus da dengue são bem parecidos, essa pergunta sempre existiu, existe até hoje, a gente tem muitos grupos ainda que trabalhando para demonstrar que não existe correlação, mas ainda é uma pergunta que existe. Então, a primeira parte foi tudo bem, será que então a vacina vai proteger contra todas essas cepas do vírus da zika? Então, em colaboração com o pessoal de São Paulo, uma pós-doc que veio visitar o nosso laboratório, a Erika Mendes, ela trouxe duas variáveis de dois pacientes que eles conseguiram isolar da urina desses pacientes. Então, se você olha aqui na árvore filogenética, você consegue ver que existem a gente chama de clusters, que você tem aglomerados de subtipos de cepas do vírus da zika, então, aqui você vê que o vírus da Tailândia e o vírus africano, eles meio que se ficam juntos, alguns outros vírus da Filipina, da Polinésia Franceras, eles se aglomeram em outra parte, e os do Porto Rico, o que a gente usou durante todos os estudos do Brasil, e essas novas variáveis isoladas desses dois pacientes, também se encaixavam em um pedaço de um subgrupo. Então, existe uma possibilidade, né, que alguma mutação poderia resultar numa ineficácia da vacina. Aqui, eu não sei se na imagem para vocês, no computador de vocês, aparece bem uma boa resolução, mas você consegue ver que existem diferenças em alguns pontos específicos, de mutações, e os vírus parecem ser diferentes, e teve um artigo publicado em 2017, que falava que o vírus da zika só se tornou patogênico, e fez esses casos de microcefalia, porque existiu uma mutação nessa região aqui onde tem essa flechinha, o que fez esse vírus mais patogênico e esse vírus conseguir infectar as grávidas e induzir a microcefalia e tudo isso. Então, é uma pergunta pertinente. Então, a gente decidiu infectar os camundongos com vários tipos de vírus, né, o vírus brasileiro que a gente estava, que é o vírus isolado em 2015, essas duas variáveis isoladas em 2017, não é 17 porque a de 2017, é o paciente 17A e o paciente 19B, o vírus de Porto Rico, da Polinésia Francesa, da Tailândia, das Filipinas e o vírus original, né, que foi descoberto, o vírus de Uganda. A gente viu que todos esses vírus replicavam em camundongo. Alguns com um pouquinho reduzida viremia, como esses dois aqui, talvez eles já estavam um pouquinho mais adaptados a humanos, então você tem essa, o vírus não consegue replicar muito bem em animal, mas a gente vê que eles replicam muito bem, tanto os outros vírus da Polinésia, Tailândia, das Filipinas e da Uganda. Então, a pergunta é, a vacina protege? Então, o que a gente fez? A gente vacinou esses animais com uma dose da vacina de adenovírus recombinante e depois de quatro semanas a gente desafiou esses animais contra esses vírus e a gente foi olhar para ver se tinha viremia. E, para nossa surpresa, né, a vacina foi eficiente contra todas as cepas de zika. A gente não detectou o brasileiro, como a gente já tinha mostrado anteriormente, também, o de Porto Rico, mas não nenhuma outra vírus conseguia ser detectado. Então, a vacina gerou, sim, uma proteção. Então, aí começa a segunda parte, que é protege contra camundongo grávido. Então, inicialmente, a gente usou esse modelo de camundongo, que é um camundongo que havia sido demonstrado ser um bom modelo para ensaios de gravidez e zika. esse camundongo é um camundongo que tem uma deficiência para interferon alfa e beta, ele não tem um receptor nem alfa nem beta, então, ele não consegue, ele não consegue se proteger muito bem de infecções virais. Mas, primeiramente, a gente, como é um camundongo deficiente para uma citocina, para o receptor de uma citocina importante durante a geração lógica, a gente tinha que saber se, primeiramente, a nossa vacina iria funcionar nesses animais. Então, a gente vacinou um grupo, outro grupo recebeu o... era o grupo controle, né, e, quatro semanas depois, a gente sangrou, a gente desafiou esses animais com o vírus da zika. e, como vocês podem ver aqui, completamente diferente do que a gente observava em camundongo selvagem, né, que é um camundongo normal, que a gente via uma viremia de cinco a sete dias, aqui a gente foi até o dia sessenta e três. Para a nossa surpresa, e a gente ficou feliz quando viu os resultados, é, a vacina induziu uma boa resposta, a gente aqui mediu por Elisa, né, o título de anticorpo IgG contra envelope, e aqui também, a gente fez um ensaio de neutralização in vitro, mostrando que a presença de anticorpos neutralizantes do vírus da zika nesses animais vacinados. E o que foi mais legal é que esses animais que foram infectados, eles tiveram essa viremia, a carga viral era muito mais elevada nos animais selvagens normais, a gente via uma viremia por torno de log na escala de cinco, no máximo seis, aqui a gente chegou a quase oito, e teve esse prolongamento na viremia, e por volta do dia 63, a gente não detectava mais vírus nenhum nesses animais, mas os animais que foram vacinados, a gente nunca conseguiu detectar vírus presente nesses animais, o que foi, o que deixou a gente bem empolgado para ver se funcionaria o estudo. Então, juntamente ao adenovírus 52, a gente começou a testar outro adenovírus, que é o adenovírus 26, que é esse adenovírus que está sendo testado, uma das plataformas sendo testada para covid, né? Então, os animais, aqui já começa o modelo de gravidez, então, o que a gente fez? A gente vacinou esses animais Interfront Alpha, Beta, receptor Knockout, e depois de quatro semanas, a gente cruzou esses animais com camundongos machos, deficientes também, e no dia, quando a gente percebia que esses animais existem um, quando você cruza camundongo, você consegue detectar o que a gente chama de plug vaginal, que é como se fosse um, uma, uma membrana que forma na, na, na vagina da, do camundongo fêmea, depois da, de cruzar, para prevenir, acho que é um sistema de proteção do, para que seja inseminada o camundongo fêmea. Então, a partir do dia que a gente detecta, né, o plug, no dia, que a gente chama de dia 0.5, no dia 5 e meio, a gente desafiou esses animais com zika e a gente foi, a gente fez uma cesárea no dia 17, coletou os animais. Primeiro, a gente tinha que saber se as mães grávidas também tinham uma resposta legal, e a gente viu que ambas vacinas induziam uma resposta imunológica medida por ELISA, por EGG, quanto também tinha altos níveis de anticorpo neutralizante contra o vírus da zika. E a gente coletou o sangue, né, aí a gente isolou o soro, o baço, linfonodo, ovário e o cérebro dos camundongos que foram desafiados com o vírus da zika, e a gente viu que a gente conseguia detectar altos títulos de vírus, uma carga viral bem elevada nos camundongos que não tinham sido vacinados, mas a gente não conseguia detectar nenhum vírus em nenhum compartimento estudado nas mães que haviam sido vacinadas. Isso deixou a gente bastante empolgado, e quando a gente foi olhar nos filhotes, né, primeiramente a gente percebeu que os camundongos que foram vacinados, a gente tinha um nível de reabsorção fetal muito diminuído, similar a camundongos que não foram vacinados e também não foram infectados com o vírus da zika, mas animais que tinham sido não vacinados e foram infectados com o vírus da zika, a gente via que a taxa de reabsorção era em torno de 80% dos fetos. Aqui é só para demonstrar como que um camundongo infectado, né, o que a zika causa, não tem o, em camundongo não existe microcefalia, né, aquela forma clássica de redução do 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 tamanho do crânio, existe uma redução de tamanho em geral, que a gente chama de restrição de crescimento ultrauterino, intrauterino. Então, os camundongos não vacinados, você tinha esses animais bem pequenininhos, que não se desenvolviam bem, os camundongos vacinados pareciam muito igual aos camundongos que não tinham nem sido vacinados e nem tinha sido infectado com o vírus da zika. Então, a gente começou a perceber que não tinha um efeito direto na morfologia dos animais. A gente viu que, a gente percebeu que o peso dos fetos não estava reduzido nos camundongos vacinados, não existia restrição no comprimento desses camundongos, e também a gente começou a ver o tamanho da cabeça, e a gente não viu a redução do tamanho da cabeça, e aqui quando a gente fazia uma correlação de tamanho de cabeça com o tamanho do corpo, você via que esses animais eram normais, bem parecidos com os camundongos, que não tinham sido infectados, mas os camundongos que haviam sido infectados, eles tinham uma redução de tamanho. E aqui a gente fez um plot, você pode dizer que é tridimensional, mas aqui é mostrado em somente uma dimensão, que os animais vacinados e os animais naíveis, eles se aglomeram juntos, enquanto os animais infectados, eles se aglomeram juntos, mostrando que eles são completamente diferentes. Então, a gente foi olhar em tecidos, né, você mostrou que os camundongos têm o mesmo tamanho, então, primeiramente, a gente coletou todas aquelas reabsorções, parece uma uma ervilha, quando você olha o que é uma reabsorção, você abre, você faz uma cirurgia no camundongo, coleta o útero e coleta todos os que a gente chama de pontos de gravidez, né, que é o útero de um camundongo, ele parece um um Y, né, então, cada lugarzinho você consegue achar um camundongo, você consegue ver as bolinhas. Então, a gente viu que todas as reabsorções que a gente viu nos camundongos infectados, não vacinados, continham o vírus da Zika, mas a gente não detectava nenhum vírus nessas reabsorções nos camundongos vacinados. A mesma coisa na placenta, nenhuma placenta avaliada dos camundongos vacinados tinha vírus, enquanto todas as placentas dos camundongos não vacinados, a gente conseguia detectar o vírus da Zika. E também uma parte mais importante é que a gente conseguiu detectar a presença de vírus na maioria dos cérebros dos camundongos, dos fetos dos camundongos não vacinados, mas nenhum vírus foi detectado no cérebro dos camundongos que tinham sido vacinados. Então, a gente sabia que protegia no útero, a gente teve a curiosidade de saber se eu vacinar essas mães, eu induzir gravidez, eu deixar essas mães ter os filhotes, depois de quatro semanas quando esses animais já estão com 28 dias, eles já são considerados adultos, infante e adulto, a gente foi lá e pegou esses camundongos depois de nascer, infectou com o vírus da zika. Primeiro, a gente foi avaliar se esses animais tinham anticorpos e, para nossa surpresa, tinha uma alta taxa de anticorpo presente nesses animais que foram, que nasceram de mães que foram vacinadas. Esses anticorpos eram, na sua maioria, do tipo IgG, a gente detectou um pouco de IgA também, mas a maioria IgG, a gente não sabe ainda se esse anticorpo foi via placenta ou via amamentação, mas para fazer um estudo desse seria muito difícil conseguir, você teria que induzir a gravidez, pegar os filhotinhos depois de nascido, colocar com mães de aluguel que não seriam vacinadas para ver se o leite, se está vindo do leite ou se está vindo da placenta, então esses experimentos são bem complicados, a gente não conseguiu fazer, mas o importante foi que a gente mostrou que existe uma transferência passiva de anticorpos da mãe para o filhote, e o que foi mais legal é que os animais, quando a gente infecta eles com o vírus da Zika, eles estavam completamente protegidos, então a vacinação da mãe induzia a proteção nos filhotes depois de nascido. Então a última parte assim da dessa parte da Zika era qual a relação entre dengue e Zika, né? Então existia esse anticorpo antidengue que foi isolado de um paciente, esse anticorpo chamado B10 e o que mais legal é que no ensaio in vitro esse camundongo ele se ligava mais esse anticorpo ele ligava mais ao vírus da Zika do que aos subtipos de dengue que gerou um pouco de espanto e seria uma boa maneira da gente saber se esse anticorpo iria induzir proteção se não induziria nada ou se também esse anticorpo poderia induzir um aumento da infecção por Zika como a gente nos casos de dengue então a gente testou esse anticorpo em duas maneiras em macacos uma na forma profilática e uma na forma terapêutica então a gente deu o anticorpo no dia menos um e depois no dia zero esses animais eram infectadas e também existiram os animais que receberam o anticorpo no dia dois então a gente infectava os animais no dia zero e no dia dois transferia o anticorpo o que a gente viu é que os animais que receberam o anticorpo controle no dia menos um todos eles desenvolviam viremia a gente detectava anticorpo no líquido cérebro espinal e também no linfonodo animais que receberam o anticorpo anti dengue eles estavam totalmente protegidos não conseguimos detectar vírus em nenhum compartimento os animais que receberam um anticorpo controle no dia dois depois da infecção eles envolviam viremia normalmente com um vírus detectável em todos os compartimentos mas o que foi interessante é que os os macacos que foram infectados no dia zero você entrava com anticorpo no dia dois você completamente abolia a viremia você não conseguia mais detectar o vírus na corrente sanguínea mas para nossa surpresa a gente viu que esses animais no dia 14 a gente detectava vírus no líquido cérebro espinal e também no linfonodo então muito se falava de uso terapêutico de anticorpo para o tratamento de infecção por zika mas esse estudo demonstra que pode ser tardio porque a partir do momento que o vírus já está dentro do paciente ele consegue chegar aos tecidos e um dos problemas seria se fosse no caso de um paciente grávido né será que o vírus já não teria chegado na placenta e chegado até o feto e o tratamento não daria não surtiria nenhum efeito então fica essa essa incógnita mas é isso demonstra que talvez realmente o uso de vacinas ou também o uso profilático seja o melhor né e aqui a gente fez uma titulação do desse anticorpo antes antidengue né a gente começou com seis microgramas e a gente foi diluindo 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 e você vê que quanto mais você dilui mais você perde a proteção contra o vírus da zika aqui camundongos que não receberam nada e aqui camundongos receberam doses praticamente insignificantes isso aqui foi um estudo que a gente fez em camundongo mas o mais legal desse dado aqui não é somente uma para ver o quanto menos anticorpo protege existem alguns dados que falam que quando os seus títulos de anticorpo são reduzidos contra dengue isso poderia levar a uma ligação do anticorpo no vírus e o anticorpo como ele não consegue ele não consegue neutralizar muito bem isso é o que acarretaria o vírus de entrar nas células mieloides e se proliferar mais que é o tal do aumento da infecção mediada por anticorpos que é o que a gente vê nos casos de dengue quando você se infecta com um sorotipo e o outro sorotipo então para concluir essa parte da de zika e falar só um pouquinho sobre a vacina de covid e entrar na discussão para concluir a gente mostrou pela primeira vez que três tipos de vacinas conseguiam proteger macacos e camundongos contra a infecção por zika a gente mostrou que a vacina de adenovírus recombinante conseguiu proteger 100% dos macacos mesmo após um ano dos macacos terem sido imunizados e também a gente mostrou que essa vacina de adenovírus recombinante protege os camundongos contra diferentes cepas do vírus da zika e também protegeu camundongos grávidas e os fetos e os recém-nascidos da infecção por vírus da zika e também que anticorpo antidengue protegeu os camundongos do vírus da zika também como os macacos então eu contei uma história bem grande para vocês e agora eu gostaria de só colocar essa linha do tempo para dizer para vocês o porquê que o título da minha palestra é o desenvolvimento de vacinas uma corrida contra o tempo no dia 23 de janeiro a gente recebeu um e-mail do nosso chefe falando que ele tinha interesse talvez em desenvolver uma vacina contra o vírus da zika no dia primeiro de fevereiro de 2016 a organização mundial de saúde declarou o zika uma epidemia dia 13 de fevereiro a gente a gente começou a comprar os reagentes para fazer a vacina no dia 11 de fevereiro a gente teve uma reunião onde foi delegado quem faria o que e quem tocaria qual parte dos estudos no dia 27 de fevereiro a gente recebeu o vírus do Brasil em colaboração com a Universidade de São Paulo no dia 22 de março a gente já tinha o nosso próprio estoque de vírus da zika do Brasil e no dia primeiro de abril não é mentira no dia primeiro de abril a gente vacinou os primeiros animais com a vacina de DNA no dia 25 de abril a gente vacinou os primeiros macacos e no em junho quase um mês e meio após diria dois meses vai dois meses após o primeiro animal que foi vacinado a gente publicou o primeiro artigo na Nature mostrando que a vacina da zika era eficaz em Camundongo em julho a gente publicou também o primeiro artigo demonstrando a eficácia da vacina em macacos desculpa que está escrito Camundongo mas é macaco em outubro de 2016 o primeiro participante humano foi vacinado no estudo clínico com a vacina do Zipiv que é o inativado dezembro de 2017 a gente um ano depois praticamente a gente mostrou a duração da vacina por um ano e também a gente publicou os dados do estudo clínico da vacina Zipiv e iniciou o estudo clínico do adenovírus recombinante do adenovírus 26 então como vocês veem eu mostrei uma história contando um monte de passo e tudo isso ocorreu em um ano e meio dois anos e durante esses dois anos eu diria até durante três anos praticamente a gente não parou um minuto tentando desenvolver essa vacina para Zika porque sempre tem uma pergunta né protege isso protege aquilo e a gente tem que responder e ter certeza que a vacina é eficaz mas ao mesmo tempo que a vacina é segura então só para dizer sobre a vacina de coronavírus que várias vacinas chegaram na fase 1 né que é a fase onde você testa a segurança dessas vacinas a fase 2 você expande o estudo você começa a coletar dados para ter uma ideia de se a vacina induz anticorpo se a vacina induz uma boa resposta imunológica muitos desses estudos durante a o coronavírus por ser uma emergência ainda muito maior do que a Zika é uma pandemia e a gente não sabe até quando a gente vai ficar né durante essa pandemia então os estudos de fase 1 e fase 2 estão sendo praticamente levados juntos e esses estudos de eficácia existem nove vacinas eu vou falar das principais existem outras vacinas que que não são tão relevantes principalmente para o Brasil que a gente tem ouvido muito de algumas vacinas e existem essa vacina três vacinas de uso limitado é na China e na Rússia que é são vacinas que eles desenvolveram lá e eles estão vacinando profissionais da saúde alguns outros profissionais mas vacina realmente aprovada até o momento a gente não tem nenhuma então esse essa pequena figura mostrando aqui ela parece simples né você fala você testa fase 1 fase 2 fase 3 beleza tem a vacina é imagina que nesse momento a partir de a partir de janeiro fevereiro de 2000 e de 2000 e dizer não 2020 foi quando os laboratórios iniciaram os estudos para desenvolvimento da vacina né nesse exato momento existem essas vacinas que já estão em fase 3 mas os laboratórios que estão desenvolvendo a vacina nesse momento eles estão fazendo tudo que a gente fez para zika testando de tudo quanto é forma em camundongo em hamster em macaco para tentar chegar depois no final com uma vacina que seja eficaz então por isso que é tão difícil fazer uma vacina não é fácil é é bastante trabalho e também tem tem que ser segura né eu sei que a gente quer uma vacina porque tem afetado muito a população mas a gente tem que fazer a nossa parte ter um pouco de paciência é fazer toda tomar todos os cuidados e esperar um pouco porque a ciência vem vindo o pessoal está trabalhando tenho certeza que nesse exato momento tanto aqui nos Estados Unidos no Brasil na Europa na China tem gente trabalhando a e trabalhando duro para tentar desenvolver uma vacina então aqui só para dizer as principais que vocês devem ter ouvido já que a vacina da Moderna que é uma companhia que está desenvolvendo a vacina de RNA mensageiro eles estão em fase 3 demonstraram bons resultados nos estudos de fase 1 e fase 2 e é em colaboração com o NIH aqui dos Estados Unidos então em colaboração com o governo dos Estados Unidos tem essa vacina da AstraZeneca em colaboração com a Universidade de Oxford e também no Brasil tem a participação da Fiocruz essa vacina é uma vacina também de adenovírus recombinante eles usam o Chimp Ad1 né que é derivado de chimpanzé foi um adenovírus isolado de chimpanzé então essa vacina está sendo testada e está sendo testada no Brasil e essa vacina há uns 20 dias atrás ela foi colocar o estudo foi colocado em pausa porque dois participantes demonstraram alguns efeitos adversos então enquanto não se sabe quais são os reais a participação da vacina nesses efeitos adversos observados o estudo vai ficar pausado isso isso vai gerar um atraso no desenvolvimento da vacina a mesma coisa a vacina da Johnson & Johnson em parceria com o hospital e laboratório que eu trabalhei que é a vacina de adenovírus 26 que está sendo testada também no Brasil nos Estados Unidos na África do Sul e hoje de manhã quando eu abri o jornal eu vi que um participante também teve reação adversa então o estudo também foi pausado então agora tem que avaliar a causa da reação adversa nesse participante então o estudo vai ficar parado até que se saiba exatamente o que foi que aconteceu tem essa vacina que é a vacina do vírus inativado que é uma vacina dessa companhia Sinovac que é uma vacina da China em parceria com o Instituto Butantan muitas pessoas chamam isso da vacina do Dória mas a vacina não é do Dória a vacina é uma vacina chinesa e sendo produzida em colaboração com uma instituição de renome brasileira que é o Instituto Butantan e também tem a vacina russa que eles já tinham dito que a vacina funcionava era eficaz mas por uma pressão internacional de que eles mostrassem os resultados e que eles fossem mais transparentes com as informações eles voltaram atrás e eles estão fazendo também um estudo em larga escala primariamente é na na Rússia na Rússia então essas são as vacinas que que tem a que são as vacinas de ponta né pra sendo desenvolvidas pro covid eu sei eu falei bastante de zika mas aquilo lá foi mais pra embasar a ideia pra vocês de quão difícil quão árduo e quão trabalhoso desenvolver uma vacina a gente tá ainda em 2020 faz 2000 em março mais ou menos foi quando é aqui nos Estados Unidos teve o começou o lockdown aqui nos Estados Unidos então os problemas aqui nos Estados Unidos começaram por volta de começo final de fevereiro começo de março então eu diria que em oito meses vendo todas essas vacinas já em fase 3 é a gente tem que estar orgulhoso de todo mundo envolvido nesses estudos porque não é fácil minha esposa continua no laboratório no laboratório que é do hospital do Beth Israel e mesmo de fora nesse momento eu sei tudo o que acontece lá dentro eu sei o quanto o pessoal tem trabalhado de domingo a domingo e praticamente o laboratório funcionando 24 horas para gerar gerar mais e mais resultados para que daqui a pouco a gente tenha uma vacina segura e só para finalizar eu gostaria de agradecer todos os participantes do estudo da Zika foi uma colaboração com um trabalho enorme do nosso laboratório em colaboração com a Universidade de São Paulo outras a Universidade de Oxford também colaboração com o Imperial College e também do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e estou feliz agradeço também pelo convite da Liliana do professor Fábio também para vir aqui hoje falar um pouquinho com vocês e eu estou aberto a perguntas vocês mandam as perguntas no chat e o Rafael vai colocando elas aqui para mim eu leio e a gente tenta discutir obrigado Bom Rafael é fantástico te ouvir e eu estou aqui pensando né fiquei pensando realmente nesse tempo nessa correria né porque na verdade a epidemia do Zika ela começou em 2015 né e ela foi dada acho que como uma epidemia real e no início de 16 pela Organização Mundial de Saúde e aí eu fiquei imaginando porque eu vi a publicação dos seus primeiros artigos ali 2016 e eu estava aqui esperando até onde você ia chegar com tudo isso né e só aqui imaginando é quantas o que me intrigou quantas pessoas trabalhavam com você aí nos Estados Unidos para ter todos esses dados em oito meses praticamente foi a primeira publicação na Nature pelo que eu vi quantas pessoas aí nos Estados Unidos fora os parceiros no Brasil nos outros locais só no laboratório o laboratório é composto por volta de 50 a 60 pessoas né é cada um tem um projeto faz alguma alguma coisa mas do mesmo jeito que do mesmo jeito que agora durante a pandemia o laboratório inteiro focou no desenvolvimento da vacina então no laboratório era o o grupo inteiro focado no desenvolvimento da vacina da Zika e fora os colaboradores que a gente adquiriu a vacina de inativado do departamento de defesa dos Estados Unidos eles fizeram todos os ensaios de neutralização de anticorpos pra gente então era uma diria que foi um consórcio né um consórcio de um grupo grande de pessoas e trabalhando feito doido mas foi muito bem desenhado muito bacana outra questão que ficou aqui pra mim eu vou perguntar as minhas primeiro porque o pessoal acho que tá um pouco tímido ali pelo chat vamos ver se o pessoal começa a se encorajar enquanto eu pergunto é a gente viu ali que em 2017 já começaram então as aplicações em humanos né da vacina de Zika e até hoje elas estão sendo feitas vocês tiveram algum tipo de efeito adverso quanto tempo eu acredito que assim tô aqui como vou falar mas eu não sei se tem uma base real por exemplo em epidemias e pandemias deve-se esperar menos tempo de efeitos adversos imagino eu né a vacina tem que ser de alguma forma ela tem que ser lançada pra suprir o efeito maléfico que tá tendo numa população então assim a minha pergunta é em primeiro momento quanto se vocês tiveram efeitos adversos com com aplicação da vacina da Zika e se por exemplo se pro Covid a gente tiver um desenvolvimento mais ou menos temporal parecido com o de vocês vamos supor dois anos vamos pensar que a gente já tem esse primeiro início né se não houvesse as pausas a gente em dois anos você vê uma luz no fim do túnel pra nós teria como fazer esse teste em humanos o que que você acha a gente tá ali a gente tudo depende né então a vacina quando a vacina inativada teve os resultados mostraram né bons resultados gerou uma resposta imunológica boa você não teve reações adversas sérias sempre tem febre dor no local até o paciente que recebe a vacina placebo também a gente chama de placebo né as pessoas falam ah eu tive dor de cabeça aí você vai ver poxa mas aí no final quando você abre o resultado você fala ah mas essa pessoa não recebeu a vacina né então fica fica meio estranho é uma incógnita aí o que acontece agora a gente a gente tá o trabalho da vacina de adenovírus 26 contra o vírus da zika em humanos tá sendo publicado agora então iniciou em dezembro de 2017 né aquele estudo com a vacina 26 levou praticamente dois anos de 2017 final de 2017 vamos dizer começo de 2018 2018 2019 agora a gente já tá em 2020 então mais ou menos dois anos né pra você ter uma ideia coletar bastante dado informação dos dos participantes o problema com a vacina da zika agora não o problema com a vacina né é e eu também não diria um problema que é bom você não ter o vírus da zika circulante então pra você testar a vacina então você teve toda a parte de fase 1 e fase 2 você já sabe que a vacina foi segura você já sabe que a vacina induziu uma boa resposta imunológica mas aí você trava na eficácia que é como eu vou testar se minha vacina é eficaz se não tem o vírus circulante pra pra testar a vacina a gente teria que ter uma nova onda um surto de zika e e até onde eu sei ou até onde é falado pelo governo até onde é transparente né pelo é que não tem né não tem nenhum caso de zika a gente sabe que tem um caso aqui a colar esporádico mas não é uma tão substancial como foi em 2015 né inúmeros casos de pacientes com zika inúmeros casos de de fetos de bebê nascendo com microcefalia então não tem muito como você testar as duas as vacinas pra zika nesse momento o covid é uma história né completamente diferente a gente é eu diria que é não só o investimento mas a necessidade da vacina porque agora é o mundo inteiro que precisa da vacina né não é só a o nordeste do Brasil que tá tendo problema o nordeste e o centro e a e a América Central né então aí você mexe com o mundo todo e o investimento vem né tanto é que esses estudos agora de fase 3 geralmente quando você tá testando uma droga ou uma vacina mesmo estudos com duas mil pessoas estudos com é três mil participantes né quando você quer fazer um estudo bem grande pra ter um dado substancial nesse caso agora a vacina da da Johnson & Johnson pra covid a da AstraZeneca é 30 mil voluntários 60 mil voluntários então com isso também vem a possibilidade de você ver mais efeitos adversos porque não se espera que 100% dos vacinados aquilo que a gente conversou até um pouquinho antes de entrar né a gente não espera que 100% dos vacinados vão responder bem a vacina a gente sabe que a vacina da febre amarela é uma das melhores vacinas que existe no mercado só que a gente sabe que idosos e crianças existe um risco né por ser um vírus atenuado e poder induzir a infecção em pessoas imuno incompetentes né então eu vejo que a pressão a pressão a pressão é grande pra ter a vacina do covid mas existe um consenso dos pesquisadores das indústrias farmacêuticas e também das agências reguladoras que a gente tem que ir devagar porque pode chegar lá na frente a gente começar a vacinar todo mundo e em vez de ajudar pode ser pior então é muito importante esses estudos agora que estão sendo desenvolvidos e está sendo feito tudo tão rápido tão rápido que alguns pesquisadores falam que o consenso em geral é que e até se você já ouviu o Tony o Anthony Fauci que é o é o é o é o responsável aqui pelo 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 NIA de Neto que era um do as pessoas os porta-vozes do presidente dos Estados Unidos que falava sobre a pandemia ele fala que esse ano é impossível a gente já está dia 13 de outubro dois meses e meio do do fim do ano e e os e e estão vacinando entendeu e participantes estão sendo vacinados enquanto você não tiver um número grande de vacinados e muito dado coletado de que não é ninguém ficou é severamente doente e você começa a perceber assim digamos que daqui uns três quatro meses ao ao analisar os dados desses vamos dizer que 60 mil participantes foram já vacinados digamos que dos 60 mil 10 mil 10 mil receberam placebo e 50 mil é receberam a vacina e daqui uns meses você percebe que por volta de umas oito mil pessoas se infectaram e isso mas continua oito mil daqui um mês nove mil dá aí o que que a gente pode fazer né nesses casos abre né abre o estudo abre o estudo e vamos aí os estatísticos né pessoal responsável pelo clinical trial não é a gente do laboratório né ninguém não é a é é gente contratada pra não ter bias né pra não ter interferência pra ninguém querer falar olha aqui tem que ser um grupo que não está associado a quem está desenvolvendo a vacina que abre os resultados e aí fala opa os oito mil nove mil infectados eram do grupo placebo então isso significa que a vacina está funcionando porque você não teve ninguém ou teve um dois três casos nesses outros cinquenta mil que foram vacinados e aí você tenta né em conversa com as agências reguladoras levar essa vacina à frente pra chegar no no mercado mas eu a gente tem um pouco de cuidado pra pra dizer né mas talvez a por volta de maio maio do ano que vem a gente tem uma ideia de como vai ser até lá é lavar a mão usar máscara e tomar cuidado medidas na verdade os primeiros passos são os mais importantes pra gente poder colocar a segurança da vacina né isso foi bem claro pra mim na sua palestra na verdade esses primeiros passos agora é que vão na verdade modular o que vem lá na frente então ou ela é segura ou ela não é segura e pelo jeito vocês testaram muito muito a da Zika eu acredito que a do Covid esteja dentro desse panorama então que dê tudo certo a gente tem a primeira pergunta do Giovanni tá aparecendo aí pra você tô vendo é professor como nós biomédicos iremos ou devemos lidar com o preconceito por exemplo a vacina chinesa em parceria com o Butantan é essa é uma pergunta que essa é boa e é uma pergunta que todo mundo faz a vacina em si ela foi desenvolvida na China né então eles isolaram porque começou lá então eles tinham acesso ao vírus eles isolaram o vírus e eles começaram os ensaios para inativar o vírus então eles tiveram a tecnologia para gerar aquela vacina eles vão a vacina vai vir para o Brasil mas a tecnologia vem junto então a vacina vai ser produzida no Brasil e ela sendo produzida no Brasil ela vai passar por todos os testes de biossegurança que existem no Brasil então uma instituição como o Instituto Butantan que é um instituto de renome que faz vacinas desde quando minha bisavó nasceu é é é é importante e e aquele negócio se for a vacina que mostrar os melhores resultados nos ensaios clínicos por que não tomar eu entendo o preconceito ah da China eles mentem eles falsificam tudo aquele estereótipo aquele estigma né mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais cauteloso é e eu não eu não acho que também o Instituto Butantan colocaria o nome dele a reputação dele é a frente de uma coisa que fosse ineficaz ou que fosse danosa ou perigosa entendeu eu acho que nesse momento a vacina que funcionar é a melhor sim é parceria né é a professora Regina Ruete também está trazendo um questionamento para você é a pergunta boa noite professora Regina como podemos saber sobre a eficácia sobre a eficiência dos trabalhos para a vacina de covid é existem grupos que publicam existem grupos que publicam dados mais internos mas é o grupo que eu trabalhei é que é da vacina da Johnson & Johnson eles têm já trabalhos publicados na nature na science mostrando que a vacina é eficaz em hamster e em macaco então a vacina foi eficaz já em hamster e macaco eles já publicaram os dados eles chamam de precoces demonstrando que em humanos durante a fase 1 do estudo você já induz uma boa resposta imunológica eles demonstraram que uma dose da vacina de adenovírus 26 é capaz de induzir uma alta um alto título de anticorpo em humanos e se você fizer uma correlação do que foi visto em macaco e em hamster e levou a proteção a gente especula que aqueles níveis de anticorpo também irão proteger os humanos então a Moderna também publicou alguns dados agora dos estudos deles em humanos mostrando que a vacina também induz uma boa resposta imunológica principalmente de anticorpo mas também é importante saber que como a gente não tem uma ideia muito boa de o que é que vai proteger contra o covid é muito importante que a vacina não só induz uma resposta imune humoral com o anticorpo mas também que tenha uma resposta imune celular então o jogo completo o jogo completo do sistema imunológico tentando combater um vírus que a gente ainda tenta entender que é um vírus novo a gente não sabe o vírus da zika por mais que realmente ele começou a ser discutido e falado em 2015 já era um vírus que desde 1949 quando ele foi isolado pela primeira vez o vírus do covid existe outras variantes do corona mas essa é uma nova variante ele tem ele tem um ele tem um comportamento completamente diferente dos outros dois que foram os dois últimos problemas que a gente teve né que foi o SARS foi o SARS que eles chamam de SARS e depois agora chamam de SARS-CoV-1 e esse aqui é o SARS-CoV-2 porque eles têm essa síndrome respiratória e o MERS que era da que foi uma outra variante que também iniciou mas agora tá mais quietinho o professor Walter também tá fazendo um questionamento aí boa noite professor tá perguntando sobre o panorama uma das mutações do SARS-CoV-2 e as especulações sobre as infecções em pacientes que foram contaminados essa é uma pergunta boa não se sabe muito muito ao certo se essas mutações podem levar a evasão do vírus da vacina existe uma existe uma correlação muito grande entre os vírus quando você olha o material genético você sequencia esses vírus eles são muito parecidos às vezes uma modificação genética que faz o vírus ter um tropismo para um local mais específico do corpo humano assim infectar um tipo celular em vez de infectar infecta macrófico alveolar infecta algum outro tipo de célula do pulmão célula epitelial do pulmão às vezes tem uma diferenciação que uma mutação possa levar a isso mas até onde se sabe continua bem parecido e em relação a essa reinfecção existem estudos mostrando que o que acontece é você nunca esteve livre do corona então você se infectou de algum jeito esse vírus ele meio que se esconde em algum lugar e ele você tem um relapso então ele volta e você tem que chamado de relapso e não realmente uma segunda infecção e também o que pode acontecer é que talvez e tem se falado nisso também se você for exposto ao vírus mas a carga viral for muito baixa então você você vai ter covid você vai você vai praticamente gerar uma resposta imunológica mas não uma resposta imunológica ideal e se você entrar em contato de novo você pode se reinfectar é como se você se vacinasse uma vacina que não é eficaz como eu demonstrei elas geravam alguns anticorpos mas elas não eram eficazes para gerar proteção quando você se infectava com uma dose alta do vírus então pode ser que seja isso então e você pode ter certeza já foi demonstrado tem um estudo do laboratório que eu trabalhei demonstrando que quando você infectava os macacos você esperava um período depois você ia lá e infectava os macacos de novo os macacos eram protegidos agora se isso vai 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 passar vai vai ser um fator que você viu em em macacos agora vai acontecer em um ano é só agora com mais e mais casos que a gente está aprendendo cada dia que a gente abre o PubMed a gente faz uma consulta é uma enxurrada de artigo científico e cada dia a gente aprende mais e mais muito bom é bom e é difícil a gente tentar compreender essas mudanças tão rápidas e essa eficiência também né Rafael você colocou ali você fez um período de um ano para ver quanto tempo esses anticorpos ainda estavam circulantes para o Covid talvez a gente não tenha esse tempo né a gente nem sabe ainda porque o que a gente sabe até agora né que todos esses estudos pré-clínicos você teve uma indução de resposta imunológica você infectou os animais com o Covid eles ficaram protegidos isso durante o pico da resposta imunológica né sim os estudos com humanos começaram agora então há um mês atrás dois meses atrás então o máximo que a gente pode saber de níveis de anticorpos gerados pelas vacinas em humanos é dado de dois meses atrás então talvez estaria ainda com título elevado então essa proteção essa proteção duradoura é outra coisa que a gente vai aprender agora durante o durante a fase 3 durante a pandemia é o que é no dia a dia todo dia é um dado novo de um grupo é demonstrando que protege aqui que tem anticorpo aqui e assim assim assado e a gente vai aprendendo e a gente vai aprendendo e vai tentando colocar as peças do do quebra-cabeça junto e é e por isso que é difícil é é um desafio na verdade né uma corrida contra o tempo é você se desafiar a todo momento uma equipe em conjunto porque sozinho ninguém faz nada né e sozinho seria uma coisa é um tanto quanto impossível mas a gente tem fé que que em breve a gente tem alguma alguma luz ali no fim do túnel é eu queria então pra gente encerrar é fazer uma última pergunta quando você se graduou biomédico hoje nós temos a nossa primeira turma de biomedicina da FAE e a nossa segunda turma de biomedicina nossa primeira turma está no quarto termo final do segundo ano e a nossa turma do a nossa segunda turma está finalizando o primeiro ano né e eles têm sonhos eles têm anseios com a profissão eles estão aí na primeira semana buscando né quem é o biomédico que está na pesquisa quem é o biomédico que está na estética quem é o biomédico que está na perfusão então eu queria que você relatasse assim quando você se graduou você já imaginava ser um cientista em outro país o que que a biomedicina trouxe pra você pra sua vida você acha que a biomedicina te proporcionou tudo isso que você vive hoje então deixa eu contar a minha história né eu desde criança sempre tive curiosidade eu eu era daquelas crianças que desmontava tudo pra querer saber como funciona em 2000 em 1999 eu entrei no no vestibular da 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 Uniara da Biomedicina da Uniara e a gente era a primeira turma né a eu me formei em julho de 2003 e durante os quatro anos eu acredito o 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 do curso, mas você é o aluno que tem que buscar conhecimento e querer, e se vocês não querem nada, e vocês não trazem perguntas para ela e desafio, talvez fica difícil para ela também saber quais são as deficiências que vocês têm. Então, o curso se constrói com vocês também. Então, eu me formei em 2003 e durante o, acho que foi em 2001, foi quando a gente tinha que começar a fazer o TCC, ter a ideia de fazer o TCC. Então, eu conversei com uma professora, ela era professora de parasito, e ela era, e ela tinha feito imunologia na USP de Ribeirão Preto, ela tinha feito doutorado dela em imunologia, e ela trabalhava com imunoparasitologia lá em Ribeirão Preto. Eu me interessei, conversei com ela e a gente começou um projeto, e era bem um projeto mesmo, era, o projeto era para ver, avaliar a resposta imunológica durante a infecção o esquistossoma mansone. Então, a gente foi lá, infectou os camundongos, tinha que durante o final de semana dar comida e água para os camundongos, ficavam lá no bioteiro da faculdade, e aí a gente teve que sacrificar, coleta os tecidos, e naquilo eu já comecei a achar legal, achar interessante essa parte de fazer pesquisa científica. Então, no final de 2003, eu fui fazer um estágio na USP de Ribeirão Preto, então eu me formei e fui fazendo um estágio na USP de Ribeirão Preto, e eu fiquei lá trabalhando um pouco nesse laboratório, só que o laboratório não era muito imunologia, era mais a parte de parasitologia do esquistossoma. Então, eu falei, ah, eu gosto de imunologia, porque a minha professora, no primeiro ano de biomedicina, ela falou, você é um péssimo imunologista, você precisa comprar um livro de imunologia, mas ela, naquele momento, ela queria meu bem, eu amo ela de paixão até hoje, porque eu acho que se não fosse ela, eu não seria um imunologista. Nossa, eu tirei acho que um na minha primeira prova de imunologia, e ela falou assim, se você não comprar um livro de imunologia e estudar, você não vai passar de ano, não. Aí eu falei, ah, acho que ela tá falando sério. E aquilo, eu comecei a gostar mais e mais de imuno, e eu vi que em São Paulo, no Instituto de Ciências Biométricas lá da USP de São Paulo, no departamento de imunologia, tinha um professor que tava procurando aluno pra fazer mestrado. E eu mandei um e-mail e perguntei, ó, você tem, abriu uma vaga aí no laboratório e tal, tem como eu ir até São Paulo, fazer uma entrevista? Aí ele falou, ah, vem. Aí eu fui pra São Paulo, fiz a entrevista, e ele me aceitou pra começar a fazer um estágio no laboratório. Ele falou assim, ah, trabalha um pouco, a gente vê como você se adapta ao laboratório, aí a gente vê também se você gosta do laboratório, e nesse meio tempo a gente escreve um projeto, a gente se submete pra FAPESP pra conseguir uma bolsa, e você estuda pra prestar a prova de ingresso no departamento. Então eu prestei a prova, eu passei na prova de mestrado, e ganhei a bolsa da FAPESP. Aí eu fiz o meu mestrado, defendi a minha dissertação de mestrado, e já mudei de laboratório pra fazer mais ainda, que era parte de transplante, e células, tronco, mesenquimais, tentando fazer imunotolerância, tentando prevenir rejeição a transplante. Nisso, eu fiquei quase quatro anos nesse laboratório, durante meu doutorado, eu cheguei pro meu orientador e falei, eu tenho vontade de fazer uma parte do meu doutorado fora do país, né? E pra isso eu tinha que pedir uma bolsa, e o laboratório que eu entrei em contato, por causa dos artigos científicos que eu lia muito sobre esse laboratório, eu falei, ó, gostaria de estar aí pra esse laboratório. Aí eu mandei, o professor daqui dos Estados Unidos aceitou, porque a gente já tinha conseguido uma bolsa de estudo, ele aceitou, tava tudo certo, de repente, teve a crise econômica de 2008, e o Rafael não vinha mais pros Estados Unidos. E aquilo foi como uma ducha de água fria na minha cabeça, imagina, você cheio de sonhos, já cheio de ideia, e você tinha que parar com tudo. Nesse meio tempo, eu continuei conversando com esse professor, ele falou assim, ó, nesse exato momento eu não posso ter ninguém no laboratório, porque eu não sei o futuro do laboratório. Eu conversei com o meu orientador, ele falou assim, então faz o seguinte, Rafael, vamos focar no seu trabalho aqui, você fecha todos os experimentos, e a gente... você defende sua tese e você tenta ir pra lá fazer um pós-doutorado, mesmo que não seja com esse professor, porque o pós-doutorado é mais fácil, você não tem... eu que agradeço, Walter, você não tem esse vínculo, né, que se você sai, você tem que voltar a defender a tese, depois e tal. Eu falei, legal. Aí o professor pegou e falou assim, aí ele me mandou um e-mail, final de 2009, é meio de 2009, né, ó, eu consigo pagar você pra você vir pro laboratório. Vem, outubro de 2000, dia 19 de outubro de 2009, eu defendi minha tese de doutorado, no dia 10 de novembro, eu chegava aqui em Boston, e aí eu fiquei dois anos e meio no laboratório, trabalhando, chegando aqui, eu tava trabalhando mais com diabetes, do tipo 1, e imunotolerância, né, eu tava completamente oposto de vacina. E surgiu, teve um... o laboratório, como já em 2008, 2009, não tava muito bem financeiramente, em 2012, ele falou assim, ó, a situação no laboratório tá difícil, vai ser difícil de continuar pagando o salário do mundo, então, aquilo, outro balde de água fria, né, imagina você e sua esposa, deixa tudo no Brasil, muda pros Estados Unidos, uma cultura diferente, uma língua diferente, saudade da família, e você não sabe o que fazer, né, você fica sem chão, quando alguém fala pra você, assim, tá chegando perto do fim, aí eu comecei a olhar possibilidades e eu achei esse laboratório de vacinas, era no mesmo prédio onde eu eu trabalhava, e lá em 2012 eu entrei no laboratório e comecei a desenvolver meus projetos de vacina, como diferentes tipos de vacina estimulam o sistema imune, e nisso eu tava trabalhando com isso, e aqueles papers que demoram três anos pra você conseguir colocar todas as peças do quebra-cabeça, porque você fala assim, eu achei isso, né, ah, pra você explicar o mecanismo disso tudo, todo mundo da parte fez ciência na vida, sabe, vai levar uma eternidade, e a gente queria mandar pra uma revista científica de alto impacto, então, aquilo lá vai e volta, vai e volta, vai e volta, e nesse vai e volta, caiu o Zika no nosso colo, né, 2016, eu tive que largar tudo que eu tava fazendo pra trabalhar com o Zika, e, como eu falei, eu vacinava os animais, trocava caixa de camundongo, porque no começo todo mundo tinha medo de Zika, não sabia direito o que, o que causava, o que o vírus podia causar, então, eu tinha que cuidar dos meus bichos, eu tinha que vacinar, eu tinha que infectar, coletar as amostras, limpar a caixa de camundongo, por todos os sacos de lixo dentro da autoclave, então, parecia que era tudo lindo, mas também tem a parte difícil da vida, né, nem tudo são flores, né, e, trabalhando, 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 a gente foi publicando Nature, Science, as revistas científicas que quando eu estava lá em 2003, eu sonhava em ter, e aconteceu, aconteceu por, eu diria que na vida a gente precisa de 50% de sorte e 50% de perseverança, se você só tiver sorte, você não chega em lugar nenhum, se você só tiver perseverança, também não chega em lugar nenhum, talvez chegue, mas vai demorar e muito, e você pode ser que você desista no meio do caminho, mas também a sorte, a sorte, ela não é ligada somente a você ter a sorte de ganhar na Mega Sena e acertar os cinco números, essa sorte, ela está em como você se prepara para você receber a oportunidade, por isso que eu digo que foi a pergunta que a Liliana fez, a biomedicina me deu essa possibilidade, porque a gente aprende imuno, a gente aprende amato, a gente aprende tudo, entendeu? A gente tem uma bagagem muito forte, que quando a gente chega lá na frente, talvez você vai encontrar pessoas que só sabem um pedacinho da história, e o biomédico, ele tem essa imersão em diferentes áreas, patologia, parasitologia, líquidos corporais, hemato, imuno, então você sabe um pouquinho, hoje eu sou um imunologista, mas eu lembro um pouquinho de parasito, eu lembro um pouquinho de todas as outras matérias, que se eu precisar, trabalhando com um agente infeccioso, eu lembro, eu lembro como que uma resposta do parasita, você, entendeu? Você coloca tudo aquilo lá junto, você é um profissional bem preparado, e outra coisa, estuda, lê, porque você vai chegar lá só se você se esforçar, a universidade pode ser a melhor universidade do mundo, é, é o aluno que faz a universidade, não é a universidade que faz o aluno, já tem esse ditado, você pode ir para uma USP e não chegar a lugar nenhum, e você está numa particular, muita gente fala, é, particular, não, eu estou aqui, minha esposa está aqui, a maioria dos meus amigos que se formaram junto, comigo, estão em lugares ótimos, no mundo e também no Brasil, entendeu, é, é só você querer e nunca desistir dos seus sonhos que você chega lá. É isso aí mesmo, eu tenho uma história bem parecida, e eu também me, terminei meu doutorado em 2009, como você, e, e a biomedicina me trouxe, esse alicerce que trouxe para você também, e eu posso dizer, você falou que são, que é 50% de você se desafiar, 50% de sorte, né, eu costumo dizer aqui, que eu falo que é, 70% de você se desafiar, e 30% de fé, eu falo que a gente tem que ter, né, muita, é, colocar Jesus na nossa frente, que ele vai seguindo aquilo que a nossa vida busca, né, mas é isso, eu acho que a biomedicina traz isso para a gente, e, e ela dá essa base, esse alicerce, e nós dois somos frutos de particulares, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado na USP Ribeirão, e tive, também, e tem uma aluna, acho que a última questão, é a Mariana Bicalho, ela está perguntando, uns dias atrás, o Conselho Federal de Biomedicina, está aí para você, confirmou a área da nova habilitação em vacinação humana, como você acha que isso pode agregar, então, na nossa profissão, principalmente agora, na época de pandemia? Eu acho que isso é legal, eu acho que é importante agora ter essa base, né, de pessoas bastante ligadas ao desenvolvimento de vacinas, que, no Brasil, a gente tem um potencial enorme para produzir, a gente podia ter uma que estava, estivesse sendo já desenvolvida no Brasil, existem algumas vacinas sendo produzidas no Brasil, desenvolvida por laboratórios brasileiros, mas a gente sabe que ainda existe o problema do financiamento, né, no Brasil, não é espetacular, ele existe, mas não é espetacular, eu acho que é uma é uma outra avenida, e isso pode abrir portas para você lá na frente, você pode fazer essa especialização na parte de vacina, aí você pode seguir para fazer um mestrado, um doutorado, e só só Deus te segura, é isso aí, tendo coragem e uma mochila nas costas, você vai aonde você quiser. Com certeza. Alunos, eu acho que vocês foram abrilhantados nessa noite, com tanto conhecimento, tanta experiência de vida, troca de informações, eu acho que foi uma noite muito, muito proveitosa, e eu só vou lembrar vocês que está disponível para vocês o QR Code, para vocês fazerem então lá, colocarem os dados de vocês, e aqui então, no rodapé da nossa live de hoje, está o link para vocês imprimirem os certificados, ok? Então, não se esqueçam de fazer isso antes da nossa live terminar, e nós vamos encerrar então, Rafael, eu só tenho a te agradecer, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter transferido um pouco do seu conhecimento para nós, eu te agradeço muito, e te desejo muito, muito mais sucesso aí na sua carreira, se é que isso é possível, né, dentro de tudo que você já vivenciou, em tão pouco tempo aí nos Estados Unidos, mas que você tenha muito sucesso, que você tenha muita paz, muita saúde para você, para toda a sua família que está aí, é isso que eu te desejo hoje, e te agradeço imensamente pela sua participação. Eu que agradeço o convite, precisando só entrar em contato comigo, fico feliz se o ano que vem quiser ter uma outra com certeza, uma outra palestra, eu volto aqui para falar, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, de apresentar e discutir, perceber também que eu gosto de falar bastante, e eu gosto de agradecer, agradecer pelo convite e se eu tenho que dizer uma mensagem para os alunos, tanto como biomédico, né, nesse momento de pandemia, põe a cabeça no lugar, muita calma, a gente está passando por um, por uma experiência que nenhum de nós aqui viveu, então eu sei que tem gente estressada, tem gente que está, tem medo, eu posso falar da minha experiência própria com o dia que eu saí do hospital da minha filha que nasceu, foi o dia que eles declararam estado de emergência e o lockdown aqui no meu estado, então, ir para casa com o recém-nascido durante a pandemia, entendeu? Até hoje a gente tem medo de entrar em contato com pessoas, mas eu acho que a vacina vai chegar, mas a gente precisa fazer a nossa parte, até o momento, e isso eu vou copiar de uma professora daqui dos Estados Unidos que eu vi uma palestra dela também trabalhando com covid, uma pesquisadora super importante aqui nos Estados Unidos, quando perguntaram para ela se ela achava que deveria deixar as pessoas se infectarem para ter a imunidade de rebanho e a gente resolveria o problema, como ela, eu penso que não, eu penso que a gente não sabe ainda os efeitos colaterais do corona em pacientes saudáveis, já tem um monte de estudo demonstrando que existem lesões renais, podem existir lesões de sistema nervoso central, lesão de coração, então a gente não pode falar vamos todo mundo se infectar e ver o que acontece e outra coisa a gente tem que fazer a nossa parte e o que eu digo fazer a nossa parte é você pode conversar com um amigo você pode ir ao supermercado você pode comprar o que você quiser você pode sair na rua usa a máscara de forma correta cobrindo seu nariz e a boca chegando em casa lave a mão coloca a máscara no cantinho ali entendeu evite ao máximo aglomeração você pode ir num churrasco você pode ir num churrasco esse final de semana interagir com um monte de gente você não sabe você chega em casa seu pai diabético sua mãe diabética ou algum parente idoso que tem uma comorbidade que a gente não sabe e você pode colocar em risco você saudável colocar em risco a vida do seu pai da sua mãe ou do seu ente qualquer ente querido né então se a gente fizer a nossa parte eu acho que é o principal no momento não existe milagre não existe remédio não existe vacina o que existe é sorte daqueles que se infectaram e conseguiram sair bem a gente sabe que a taxa de mortalidade é pequena mas eu não testaria em mim pra ver se eu se eu sairia bem dessa entendeu é uma é uma roleta russa você se infecta você acha que você é saudável a gente nunca sabe se a gente tem uma alguma alguma doença que a gente nem uma uma imunodeficiência que nunca foi relevante mas pode ser relevante no caso da infecção pelo corona então cada um fazendo sua parte e vai 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 chegar a vacina a vacina vai chegar galera tá trabalhando bastante importante e eu espero que se o ano que vem eu tiver aqui de novo pra falar que seja talvez aí né talvez eu viaje pro Brasil e esteja com todos vocês na mesma sala porque isso significaria que a gente já passou pelo pior e agradecer mais uma vez pelo convite e desejar uma boa noite a todos e esteja em paz e seguro amém obrigada uma boa noite a todos nós encerramos então a o primeiro dia do ciclo de palestras do primeiro ciclo de palestras de biomedicina amanhã eu espero vocês às 19h30 nós teremos uma palestra sobre a biomedicina estética e depois nós vamos falar da biomedicina em na parte de imagem e tecnologia de medicina nuclear espero vocês até amanhã e aí Obrigado.